Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer uma revisão sobre a aula anterior. Abram a portilha de vocês nesta página aqui. Nós iremos revisar a classificação de palavras quanto ao número de sílabas. Vamos lá? Escreva o nome das figuras separando e classificando quanto ao número de sílabas. Vamos aqui em navio, ok? Vamos separar? Na-vi-o. Navio tem três sílabas. Então, navio é uma palavra trisílaba. Lápis. Lápis tem duas sílabas. Então, é uma palavra de sílaba. Caderno. Ca-der-no. Caderno tem três sílabas. É uma palavra trisílaba. Livro. 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 Livro tem duas sílabas. É uma palavra de sílaba. Pato. Pa-to. Pato tem duas sílabas. É uma palavra de sílaba. Gato. 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 Gato tem duas sílabas. É uma palavra de sílaba. Galinha. Gá. Rinha. Galinha. Tem três sílabas. É uma palavra trisílaba. Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula.